Música Equipes da prefeitura trabalham em vários trechos da Avenida Independência. Onde o asfalto já está pronto, o motorista comemora. Tem muito buraco na cidade, as vezes a gente passa o caminhão, prejudica. Já quebrou roda, suspensão, está prejudicando bastante, mas está ficando bom agora. O projeto prevê a reconstrução asfáltica de 500 quilômetros de ruas e avenidas em todas as regiões da capital. E a previsão é concluir as obras até o final de 2024. O programa vai beneficiar mais de 100 bairros e 600 ruas e avenidas de Goiânia. Grande parte dessas vias tem entre 30 e 50 anos e muitos problemas. A prioridade nesse momento é para as avenidas Independência, 85 e T9. Foram investidos 357 milhões de reais no programa 500 quilômetros. As intervenções estão sendo feitas em sistema de alternância, para evitar que as obras se cruzem e prejudiquem a fluidez no trânsito. Seu Luiz já teve dores de cabeça com buracos em asfalto. E também gostou da iniciativa. Tem que arrumar mesmo, prejudica muito o motorista. Tem muito prejuízo com isso. E sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de Infraestrutura, Denis Pereira. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Goiás Record. Boa noite, Fernanda. Satisfação mais uma vez estar aqui no Goiás Record. Olha, o secretário está trabalhando muito, porque eu reparei no sapato sujo de cimento. Está rodando os canteiros de obra. É verdade. Hoje nós fizemos, como a gente tem feito nos últimos meses. A câmera fechou no sapato. O grande trabalho de visita em obras. Realmente nós temos uma quantidade de obras muito grande na cidade de Goiânia. Nós estávamos agora, inclusive, numa obra antes de vir aqui para a entrevista. Isso quer dizer que Goiânia vai avançar muito na sua infraestrutura. E como falou a reportagem, a nossa malha viária, em alguns pontos, está muito ruim. Nós estamos falando de asfalto que foram feitos há 30, 40, 50 anos. E que o tapa-buraco já não resolve o problema. Por isso mesmo que na gestão do prefeito Rogério, além dos 500 quilômetros, que nós vamos falar daqui a pouco, nós estamos terminando um outro programa que ele recebeu da gestão anterior, que é o programa 630. O que é esse programa? São 630 quilômetros também de recapiamento. Se você passar, por exemplo, ali em algumas regiões já de Novo Mundo, várias regiões ali da região do setor ou porto, como se você passar ali também uma obra extremamente importante ali na Perimental Norte, de reconstrução. Ali não é só o recapiamento e a colocação de nova massa asfalto. Na verdade, é uma reconstrução reciclagem de base. E nós estamos chegando em várias ruas da cidade de Goiânia para que nós possamos, de alguma vez por vez, a avançar na qualidade de vida da nossa margem. Tem lugar que dá para tapar buraco e tem lugar que tem que arrancar tudo e colocar outro asfalto, é isso? Perfeitamente. Nós fazemos o nosso trabalho de tapa-buraco, sobretudo, principalmente no período chuvoso, que fica muito mais difícil manter a cidade sem esses buracos. Porém, em alguns locais já não cabe mais o tapa-buraco. A gente vai fazer aí o serviço de tapa-buraco e, infelizmente, com poucos dias, a gente vai ter o problema novamente. Por isso mesmo, nós estamos investindo na gestão do prefeito Rogério. É uma determinação do prefeito que nós possamos investir para dar uma qualidade de vida na nossa margem aviária que resolva de uma vez por todas. Não vai ser asfalto sorrisal, não, né? Perfeitamente. É importante dizer. É importante dizer. Além de ser um asfalto extremamente de qualidade, é o que tem de melhor hoje no Brasil, que é o asfalto CBQ, nós estamos, em alguns locais, estamos fazendo também a reciclagem da base. Se você for agora na Avenida Independência, lá nós estamos fazendo um grande trabalho, inclusive, com o Geogrelha, que é uma solução ali da engenharia para dar muito mais qualidade da vida útil no nosso asfalto. Quando a gente ouve falar desse negócio de 500 quilômetros, parece um negócio meio megalomaníaco. Será que é possível fazer isso tudo nessa gestão? É possível. A verdade é que é um número expressivo mesmo. Se enfrentar 500 quilômetros de recapeamento, nós temos que reconhecer que é um número muito grande e que é muita coragem e responsabilidade do prefeito em relação a enfrentar um problema desse. Mas Goiânia tem pouco mais de 7 mil quilômetros que nós temos de vias pavimentadas. Nós estamos terminando 630 quilômetros de recapeamento. Com mais 500 quilômetros de recapeamento, nós vamos avançar na nossa Mara Viária, mais de 1.200 quilômetros de recapeamento na cidade de Goiânia. Olha, nós vamos dar um salto muito grande. É possível? É possível. Recapeamento, a gente tem condição, inclusive, de trabalhar em período chuvoso. Salvo aqueles locais, salvo alguns locais que a gente tem que mexer na reciclagem da base, que atrapalham no período de chuva. Mas só a fresagem, ou seja, a retirada dessa camada ruim e a recolocação da massa asfalto, a gente, inclusive, pode trabalhar no período de chuva. Agora a gente tem que falar de BRT também, porque eu acho que o goianiense já não aguenta mais ter esses prazos alterados. O último prazo era para outubro e agora mudou de novo. Foi para dezembro, mas 120 dias para frente. Por quê? Vamos lá. Para a gente falar de BRT, não temos condição de falar sem contextualizar o mínimo do BRT. BRT é uma obra que teve sua concepção em 2012, ela começou em 2015, era para ser entrega em 2020. Ou seja, uma obra que nós estamos falando de mais de 10 anos de concepção. A gestão do prefeito Rogério tem dois anos de gestão, dois anos e pouco de gestão. Porém, mesmo com dois anos e pouco de gestão, essa gestão vai entregar o quarto grande terminal rodoviário. Nós estamos dizendo que amanhã, às 10 da manhã, vamos entregar ali na região norte da cidade de Goiânia, o terminal da Lei Pinheiro. Ou seja, é uma gestão que tem entregado muito o BRT, porém, é uma obra complexa. Haja vista que quando o prefeito assumiu essa gestão, era uma obra que já era para ter sido entregue. Realmente, nós tivemos muitas dificuldades. É uma empresa contratada pelo consórcio BRT. Determinação do prefeito é que não tivesse mais nenhum tipo de atraso. Porém, é uma obra que está na sua finalização. 97% dessa obra está pronta. Quando você vai finalizar a obra, você tem muitas dificuldades. A gente passando por dificuldade no IFAM, na parte ambiental, mas eu acredito que até o final de outubro, a gente entrega a Praça Cívica, que é extremamente importante. É que é a parte mais complicada. Mais difícil, porque ali a mobilidade é impactada muito forte. Então, até o final de outubro, a gente entrega de uma vez por todas ali a Praça Cívica e até o final do ano, o BRT vai ser entregue para a cidade de Goiânia. A CINFRA anunciou também a contratação de uma empresa para fazer a limpeza urbana. Isso gerou muita polêmica, porque as pessoas se questionam. Com aquele tanto de servidores que a Comurg tem, o que vai sobrar para a Comurg fazer? E onde é que vão enfiar esses servidores todos? O que eles vão fazer? É, essa é uma dúvida que todos, inclusive os servidores da Comurg tem, que o prefeito tranquilizou muito essa questão. A Comurg é uma empresa contratada pela Prefeitura de Goiânia, que ela tem 31 serviços contratados. A verdade é que vai ser retirado desse contrato da Comurg quatro ou cinco itens. Nós estamos em fase final dessa decisão e de lançar um novo edital. Esse edital já foi lançado, teve alguns questionamentos. Nós já atendemos todos os questionamentos e estamos finalizando para que de uma vez por todas a Goiânia possa avançar na sua coleta de lixo. Por que a Comurg deu conta até agora de fazer essa coleta e agora não dá conta mais? Olha, a Comurg é uma empresa que ao longo dos anos tem contribuído muito com a cidade de Goiânia. Ela é uma empresa que tem muito mais a fornecer para a cidade de Goiânia do que nós possamos aqui dizer que ela não tem contribuído. Pelo contrário. Agora, no caso da coleta de lixo, está provado que é uma empresa pública, tem muita dificuldade de manutenção, tem muito problema, infelizmente, na manutenção dos seus caminhões. E a empresa privada, não. Quebrou um caminhão, nós solicitamos que cumpra o contrato. Tá certo, Denis. Muito obrigada pela entrevista. A gente agradece. Sempre à disposição. E o Goiás Record termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Record. Uma boa noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.